Antes de começar o vídeo, certifique-se que o sininho está ativado Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E não estranhe, exatamente, um vídeo pra falar de Xbox com a camisa de The Order É mano, aqui não tem esse negócio de fanboy não, aqui a gente joga tudo, tudo que for da hora a gente joga E tamo nóis, olha só, ontem eu trouxe um vídeo pra falar a respeito de um rumor que estava circulando na internet De que a Microsoft ia mostrar a coisa do Scorpio e hoje, dia 4 do 4 de 2017 Ah lá, se fosse 2004, teria aí um dia de piadinhas Mas enfim, hoje foi confirmado que sim, nós teremos Xbox Scorpio, né? Ou melhor, Project Scorpio, o nome do Xbox não é Scorpio, né? É o nome do projeto Enfim, vai ser demonstrado nessa quinta-feira, velho, dia 6 Hoje é terça, então depois de amanhã, 10 horas da manhã, tá confirmado pela própria Digital Foundry Que eles vão demonstrar o Scorpio Na verdade, não sei se vai demonstrar o Scorpio e tudo mais Mas o que acontece? A Microsoft mandou um kit pra eles, né? Eles tão avaliando e tudo mais E eles vão demonstrar todas as especificações do console Agora, nessa data que eu passei pra vocês, né? Dia 6 às 10 horas, horário de Brasília Eu sei que, tipo, é um negócio que não é da Microsoft em si É do Digital Foundry Mas de qualquer jeito, né? É um portal aí, é um lugar que eles sempre estão falando de tecnologia e tudo mais, né? É um dos maiores do mundo em termos disso, né? De tecnologia, videogame e tudo mais Então, assim, dá pra gente esperar bastante coisa bacana Mesmo não sendo da própria Microsoft em si, né? Essa demonstração Mas dá pra gente aguardar bastante coisa bacana aí do Project Scorpio Lembrando que o próprio Phil, o Phil Spencer, disse há um tempo atrás Que eles querem fazer uma conferência oficial, né? Da Microsoft Pra demonstrar o Scorpio com gameplay e tudo mais Antes da E3 Pra na E3 eles terem tempo de demonstrarem tudo, né? Além do Scorpio Então, vamos aguardar Mas aí já tá quase, né? Dia 6, 10 horas da manhã Nós teremos tudo praticamente do Xbox, né? Do Project Scorpio Novo console da Microsoft E eu tô bem empolgado mesmo, mano Com certeza a gente vai ter vídeo aqui no canal Pra falar, tal, passar opinião Mas o monstro tá saindo da jaula, irmãozinho Cara, nossa O que eu espero, né? Pra esse dia de 6, né? Pra esse dia 6 Cara, eu queria não apenas saber as especificações do videogame Mas eu queria ver o videogame, sabe? Eu queria ver o design dele e tudo mais E quem sabe uma gameplay, velho A Microsoft disse que gostaria de mostrar o Forza 7 E o Red Dead Redemption 2, né? Rodando no Project Scorpio E vamos ver Eu não sei se é sonhar muito, né? Mas de qualquer jeito Já dá pra ter a hype ali Do que a gente vai encontrar agora aí Quinta-feira, às 10 horas da manhã Então, é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou do vídeo Já deixa o like aí Se inscreve no canal São vários vídeos dos seus dias Eu tenho certeza que você não vai querer perder Xbox Scorpio, né? Project Scorpio Eu tenho que parar com essa mania de falar Xbox Scorpio, velho Project Scorpio Enfim, galera É isso Eu vou ficando por aqui Me siga lá nas redes sociais Twitter, Face, Insta Tá tudo aí na descrição E sempre eu tô falando com a galera Lá pelo Twitter, principalmente Então, me segue lá O link tá aqui na descrição Fechou? Então, galera, é isso Valeu e naquele abraço